E um tema recorrente que tem sido foco de muita discussão hoje em dia é a diferença de idade entre os parceiros. E uma mudança nos padrões de relacionamento está tornando cada vez mais comum esse tipo de relação. Mulheres mais velhas se unem a homens mais novos ou vice-versa. Mas qual será a maior dificuldade que isso traz para a relação e como amenizar as diferenças que acabam surgindo? A resposta está nessa entrevista que os nossos professores Renato e Cristiane deram ao programa da Record TV, Domingo Espetacular. Assista com atenção. Eu costumo dizer que casamento é como subir uma montanha. Quando você sobe uma montanha, você quer se livrar ao máximo de peso desnecessário. E a diferença de idade no relacionamento, ela se torna um peso desnecessário, um peso extra que você tem que carregar, você tem que lidar com esse fator que não existiria se não houvesse. Eu vejo que é complicado para a mulher bastante, porque a mulher já tem a tendência de querer ter controle sobre a situação, querer ela ver lá na frente, ela quer tomar iniciativa. Então a mulher já tem uma pré-disposição para ser madura, ser uma mulher madura. E quando ela casa com um cara bem mais jovem que ela, então a imaturidade dele se torna um problema para ela. Ela já passou por aquilo, ela já teve as experiências dela na vida. Ele não. Então ela fica com dificuldade de respeitar, ela fica com dificuldade de admirar. Renato e Cristiane têm pouco mais de um ano de diferença de idade. O casal acredita que isso evita problemas na relação. Por exemplo, eu e Renato, a gente gosta do mesmo estilo de música. Porque a gente é da mesma época. Então a gente conversa as mesmas... A gente sabe tudo o que aconteceu na época de muitas coisas que hoje um rapaz nem conhece. Por exemplo, Tears for Fears. Basicamente, se você curte os Beatles e ela quer ir a um show do Justin Bieber, então a coisa vai ficar muito complicada. Para quem está acostumado a aconselhar casais, será que existe uma fórmula de sucesso? Vou ter que ser paciente, vou ter que aguentar, tolerar, respirar fundo, contar até mil. Esse é um caminho, só tem esse caminho. É uma coisa impossível de administrar, não é impossível. Mas vai requerer muito mais esforço de ambas as partes para fazer funcionar. Então se você quer um desafio muito grande, então vai em frente. Prestaram bastante atenção nas dicas do Renato e da Cris? Eles ponderaram como que a diferença de idade acaba se tornando mais um fator que tem que ser superado pelo casal, além de todas as outras diferenças que já existem, né, Cíntia? É, e por isso é importante a pessoa avaliar bem antes de entrar numa relação onde esse aspecto está presente. Use o amor inteligente, é o que a gente sempre fala. Reflita, use a razão. Não deixa que a emoção, que a carência venham controlar a sua vida amorosa e acabam fazendo com que você se torne refém de uma situação que você não quer estar.